oi gente seja bem-vindo série cemitério estamos aqui na bélgica cemitério st johnson só no vídeo da parte 4 pessoal um cemitério muito interessante mesmo não perca se você tá entrando agora e não assistiu os vídeos lá lá atrás volta lá pessoal vale a pena vocês verem temporada aqui na europa beleza vamos embora lá para o vídeo parte 4 não perca pessoal estou aqui na frente de uma máquina antiga olha lá máquina dos coveiros a trabalhar pessoal olha essa máquina aqui tem mais de 50 anos olha 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 manivela pessoal olha olha parece uma genhoca legal mesmo genhoca de moecano olha o estilo dos carrinhos deles pessoal não sei se é para levar flores nós temos montado isso aqui ó os caixões olha que interessante estou aqui no cemitério st johnson já o filmei aqui na parte 3 olha lá o tamanho disso aqui olha 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 eu vou subir aqui em cima deixa lá no comentário pessoal estou subindo aqui a escada olha muitos de vocês estão perguntando cadê a lene cadê o isaac seguinte eu vim trabalhar aqui na bélgica né estamos tentando pessoal é juntar um dinheirinho para nós comprar uma uma combi ou uma van para gente poder quando a gente voltar para o brasil em dois mil e vinte e três agora né e para nós poder trabalhar no youtube fazer vídeos no cemitério fazer o que a gente realmente a gente irão eu e a lene né o isaac que acompanhava a gente nos vídeos né claro ele tem que ter a vida dele ele está trabalhando muito coitado e caique também né então a gente tá aí só restou como se diz os filhos vai e fica os velhotes né estamos aí um dos maiores sonhos meu e da lene é juntar um dinheirinho para gente poder comprar uma perua o nome para nós montar essa casinha e dar aquele brasil maravilhoso brasil e todos os países ali a redor pessoal beleza então bora lá para o vídeo pessoal olha olha e se vale a pena te mostrar perto e 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 é difícil ter muitos insetos e não é um país é tropical né país quente então não tem tantos insetos né quichos pessoentos cobras e 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 É um game muito importante, tá vendo? As condecorações, ó. Olha que bonito que era. Isso aqui é pedra, pessoal. Não, a gente foi de pedra que nem fosse um mármore, tá vendo? Assim que ela ficou fogo e ela... Ai, Deus. Deus misericordioso. Eu sou grato por cada dia da minha vida. Por cada momento. Por cada momento da minha vida, eu sou grato por estar aqui e poder... Mostrar, poder viver, comer, poder mostrar um pouquinho das coisas aí pra vocês. De ter meus filhos, minha esposa, ao meu pé. Sou muito grato por isso, pessoal. E também sou grato o dia que Deus fala, chega. Claro, Alves. Tá na hora de você repousar. Tem que agradecer e pedir sabedoria a ele. Que possamos suportar. Olha. Olha os túmulos. Igual que esse fio... De fio, já. Família. A voz. O céu tá hoje. Tá maravilhoso. Túmulo que tá quebrado, ó. A voz. Deixa nos comentários. Se vocês sabem pra quê que é isso daqui, olha. O que significa isso. União. O que é isso? 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 O que é isso?